Fala pessoal, beleza? Bom, hoje vamos tentar esclarecer algumas dúvidas com relação à prisão de militar. Um policial civil, ele pode prender um militar? Pessoal, a resposta é sim. Um policial civil pode prender um militar. Imaginemos que nós estamos aí numa blitz e de repente você aborda lá um capitão do exército brasileiro com uma arma fria. Ele está com uma arma fria. Você vai lá, puxa no Sigma, no Sinarme e observa que de fato é uma arma fria, uma arma que não tem registro. Pessoal, você não tem que ligar para a escolta policial do exército para fazer essa condução do militar, não. Você como policial civil, você não respeita o Código de Processo Penal. Você não está sobre a legis do Código Penal Militar. Você vai prender o indivíduo, vai dar voz de prisão ao indivíduo e vai levá-lo até a delegacia de polícia. Então, não interessa que militar ele seja, do soldado ao coronel ao general. Se você é um policial civil, rodoviário federal, federal, ou seja, as instituições civis policiais, você deve conduzi-lo à delegacia de polícia. E por que não ao quartel? Pessoal, o quartel não apura os crimes comuns. Existe lá, é claro, nos batalhões, a polícia judiciária militar, mas ela fica estrita somente à questão de apurações militares. E para fazer essa análise de quem, de se o crime é militar ou civil, quem faz é o delegado de polícia. É por isso que o cara é levado à delegacia de polícia e não ao quartel. Quando chegar lá na delegacia, o delegado vai fazer análise do que houve. E caso ele veja que realmente houve o flagrante delito, ele vai dar voz de prisão. Então, feito isso, feito isso, pessoal, o militar não pode ser albergado, ele não pode entrar num presídio civil. Uma vez que essa condição de militar dele está descrita lá no Código de Processo Penal, que ele tem que obrigatoriamente ir para um presídio militar. É por isso que muitas vezes vem a escolta da instituição a qual a pessoa pertence para levá-lo até o presídio. Mas o policial civil pode sim também fazer essa escolta, se ele achar necessário. Mas normalmente nós ligamos para o batalhão a qual o militar pertence, aí vem lá uma escolta deles e o leva para o seu batalhão, para o presídio militar. Enfim, agora tem um detalhe, pessoal. Se o militar cometer algum tipo de crime em flagrante delito e quem o abordou for uma guarnição da polícia militar, por exemplo, tem que ser observado o seguinte. Imaginemos que a mesma situação lá que eu acabei de contar esteja um coronel. O coronel está lá com drogas, por exemplo. E a guarnição lá da polícia militar está composta por dois soldados e dois cabos. Obviamente que o coronel é mais antigo que o cabo e o soldado. Então, pessoal, o coronel tem que respeitar todas as normativas de comando, de ordem dada pelo soldado e pelo cabo. Olha, mão na parede, mão na cabeça, eu vou revistar o seu veículo, identifique-se, etc, etc. Mesmo identificado, o policial militar tem que continuar a sua função policial de pedir documento, de fazer uma análise no veículo. Não é porque o cara é coronel que morreu ali, não. Agora sai de perto de mim, chame lá um coronel da polícia militar. Negativo. A função constitucional do policial é aquela, é de rua, policiamento ostensivo. Ali ele é um cidadão comum, ele é coronel lá no quartel. Só que tem um porém. Caso realmente seja detectado o crime, o policial militar, por ser mais moderno que esse coronel, ele tem que sim chamar um policial mais antigo ou de igual patente desse coronel. Aí sim, é que vem esse policial até o local e aí é conduzido para a polícia civil, não é para o batalhão, não. Ele está em flagrante delito, ele vai para a delegacia de polícia e lá o delegado vai instaurar o procedimento, vai fazer o inquérito policial. Se for analisado que foi um crime militar, sei lá, ele estava desviando a munição do batalhão e encontrou lá dentro do veículo dele. Aí, pessoal, esse caso não vai ser transformado em inquérito policial civil, vai ser um inquérito policial militar. Aí sim, é que o delegado entre em contato com o comando dessa pessoa e o comando dessa pessoa que vai conduzir esse inquérito para formar a convicção lá do Ministério Público. Então, se for um crime comum, vai ser feito o procedimento da polícia civil, mesmo ele sendo militar. Se for um crime estritamente militar ou conexo com um crime militar, vai ser apurado pela polícia judiciária militar, que toda unidade militar do Brasil, PM, bombeiro, exército, marinho aeronáutico, tem a sua. Então, não tem essa não, porque eu sou militar, eu não posso ser preso por um civil. Pode sim, pode e deve. E você não só pode ser preso como a condução para a delegacia é feita pela polícia civil e a condução até o seu batalhão pode ser feita pela polícia civil. Você não pode, uma vez detectado o problema, ir para um presídio civil. Você não pode. Você tem que ir para um presídio militar, seja quartel ou um próprio presídio de estrutura militar. Mas tem que ir para a sua unidade em razão da sua condição de militar. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido esses pontos, porque eu estou vendo aí muito questionamento com relação à CPI que está rolando. Se pode ou não prender general, se pode ou não prender coronel. Pode, pessoal. Não tem nenhuma prerrogativa além, não. O que acontece é que generais, eles são julgados no STF. Eles têm esse foro de ser julgado no STF em conta de juízes, parlamentares, desembargadores, ministros. Eles não podem ser presos, só podem ser presos em flagrante de delito por crimes inafiançáveis. Isso não está previsto, por exemplo, para generais. Está certo, pessoal? Então, militar, seja do Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, PM, pode sim ser preso por um policial civil. Quando eu falo civil, leia-se rodoviária, federal, todas as instituições civis. Pode ser conduzido, sim, para a delegacia e lá vai ser feito o procedimento pela análise do delegado se é um crime militar ou civil. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau.